também. Meio dia 37, você vai ver agora imagens de uma fuga registrada por câmeras de segurança em Chapecó. A verdade é que esse sujeito de bike aí dá um baile na guarda municipal, olha aí ó, Sibeli Fábio, coitado hein? Olha só a situação, a guarda municipal veio de carro aí o sujeito de bicicleta conseguiu fugir, não tinha como fazer a volta do carro rápido. É sim, Fernando, bicicleta motorizada e olha só a continuação, ele empreende fuga em alta velocidade e aí na sequência a guarda continua atrás dele, aí você vê a repetição da cena, olha ele chegando, ele percebe que a guarda vai fazer a abordagem, aí ele faz a volta rapidamente, desvia do guarda, o guarda chega a dar um salto ali ó, vai aparecer agora em câmera lenta, ele tenta pegar e o homem desvia, na verdade é o menor de idade, a gente soube depois, tem 16 anos e olha ele empreende fuga depois, Fernando, desse baile como você disse, a guarda municipal conseguiu chegar até ele e aí disse que ele tinha 16 anos, não tinha autorização para pilotar esse tipo de veículo, apesar de ser uma bicicleta motorizada, precisa de uma autorização para poder usar e ele não tinha essa autorização, então ele foi abordado e acabou viralizando esse vídeo nas redes sociais porque a guarda estava numa caminhonete, ele estava numa bicicleta motorizada e fez todo esse auê na cidade, foi em Chapecó, mas agora já está tudo resolvido. Foi em Chapecó, é a guarda não tinha o que fazer, a guarda fez até demais né, o guarda ainda saiu do carro, tentou pegar na unha, mas não deu, é ele estava irregular né, não é nenhum grande criminoso, estava irregular, não tinha autorização. É, as imagens chamaram muito a atenção, que na verdade era um menino escapando ali né, da guarda, mas ele estava irregular. E a guarda ali ó, correndo atrás. Correu atrás, perseguição, Fernando, pelas ruas de Chapecó. Até para entender né, por que que ele estava fugindo, depois né, descobriram que na verdade isso não tinha autorização para andar aquela bike motorizada, mas no primeiro momento está fugindo por quê? Qual é o motivo de estar em alta velocidade? E a guarda não desistiu não, não tinha como ir de carro, desceu e foi caminhando. Depois chegou até aí.